Após força integrada entre as polícias civis do Amapá e de Santa Catarina, uma amapaense de 22 anos que estava foragida para a cidade de Palhoça acabou sendo presa. Segundo as investigações, ela integrava um grupo criminoso e praticava vários crimes a mandos de detentos que estão na penitenciária do Estado. Quem deu para a gente os detalhes aí dessa prisão foi o delegado Ismael Lucas. Através de uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá e as polícias civis do Amapá e de Santa Catarina, foi realizada a prisão de uma suspeita de 22 anos, considerada uma das lideranças do segmento feminino de uma organização criminosa que atua no Estado. A suspeita que estava foragida daqui do Estado foi localizada em Santa Catarina e, após intenso trabalho investigativo e diversas diligências, foi localizada mais precisamente no município de Palhoça. Após sua localização e através dessa troca de informações entre as diferentes forças policiais, ela foi presa no município de Palhoça quando saía de uma residência pela Delegacia de Capturas de Santa Catarina. Após sua prisão, ela foi encaminhada para a audiência de custódia. A prisão da suspeita é oriunda de uma investigação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado daqui do Estado. E segundo foi apurado, a suspeita tinha um papel importante, tanto na coordenação, na gestão e na divisão de tarefas entre os suspeitos. Além disso, ela tinha a função de disciplina das suspeitas que integrariam essa organização e seriam do segmento feminino. A prisão da suspeita reforça o compromisso das autoridades de diferentes Estados na repressão à criminalidade organizada, bem como na proteção da sociedade. São essas as informações. É com você no estúdio.